Como é que o senhor avalia esse pedido de voto de aplauso a Adriano Galdino, que é o presidente Adriano Galdino, feito pelo deputado de Vaz Bezerra? Certamente o presidente Adriano Galdino merece outros votos de aplauso, por tantas outras razões. Agora, pelo fato de colocar seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Campina Grande, pelo amor de Deus, nós estamos diminuindo o trabalho parlamentar dessa casa para fazer um agrado político e um agrado administrativo, que todos nós sabemos as reais razões de um voto de aplauso nesses termos ao presidente, porque a casa funciona num regime presidencialista. Eu confesso que fico desapontado, não foi com essa finalidade que eu vim aqui para a Assembleia hoje pela manhã, para ver diminuída a atividade parlamentar e fazer aqui uma troca de afagos, um acordo de senhoras para agradar quem quer que seja. Se nós abrirmos esse precedente aqui na casa para apresentar voto de aplauso, porque alguém decide ser candidato, imagina o volume de votos de aplauso que nós vamos ter nos próximos meses aqui nessa casa. Abrir esse precedente é muito ruim, você termina diminuindo, acabando com o pouco da imagem que nós ainda tentamos construir junto à sociedade paraibana, deixar de discutir a grave crise da saúde da Paraíba, microcefalia, H1N1, tantas outras questões, o Hospital de Trauma de Campina Grande está num ocaso administrativo, não existem garrafas para recolhimento de urina na UTI, não existe nada disso, e a gente vai aqui votar voto de aplauso para querer agradar um presidente, para querer fazer um agrado administrativo a um presidente. faça-me um favor.